Ah, o futebol, o futebol, o futebol, como é que é o futebol, né? Pois é. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sentimento Tricolor. Essas pessoas que vivem de futebol e do futebol, elas não aprendem mesmo, né? Elas não aprendem. O Fluminense, no passado, ele foi menosprezado, foi achincalhado por todo mundo na Libertadores. Não vai passar da fase de grupos, não vai passar do Argentino Júnior, não vai passar do Olímpia. Internacional, não. Passar do Inter, não é possível. O bicampeão da Libertadores, das ruas de fogo de Porto Alegre, não vai passar. Impossível. Fluminense sem tradição, Virgem das Américas, não vai passar. Boca, não. Como é que o Fluminense vai ganhar do Boca uma final de Libertadores? Impossível. Não tem como ganhar do Boca, não. Sem chances. Eles não aprendem, né? É o seguinte. Nesse vídeo aqui, eu vou trazer relatos de torcedores gremistas e de profissionais da grande mídia, mais uma vez menosprezando a tradição, o clube, a equipe do Fluminense Futebol Clube. Ah, André, mas eles têm razão, o Fluminense não tá jogando nada. Ô, não começa não, mano. Não começa não. Que a gente não tá jogando nada, eu já sei. Você não precisa falar. Isso é óbvio. Mas todos os times que estão lá nas oitavas de final da Libertadores, eles estão lá por algum mérito. Alguma coisa eles fizeram pra estar ali. E o Fluminense foi a quarta melhor campanha. É o atual campeão. O guardião da Taça Libertadores da América. O troféu tá com a gente, tá na mão dos guerreiros espartanos. E agora o Fluminense tá sendo tirado como nada? Como vocês vão ouvir aí, o Fluminense tá fazendo hora extra na Libertadores? Enfim. Tenha um pouquinho de paciência, o vídeo não vai ser muito longo. Fica aí até o final que você vai entender tudo que eu tô falando, tá? Tá chegando aqui agora? Caiu igual um balão japonês? Muito prazer, meu nome é André Luiz, aqui é o canal Sentimento e Colô. A casa do torcedor do Fluminense, torcedores de todos os clubes do Brasil também. Se você puder chegar metralhando no like, eu vou ficar muito feliz. Você vai ajudar bastante o meu trabalho. E se você puder se inscrever no canal também, eu fico muito grato, tá? Quando o canal bater... Estamos com 138 mil inscritos. Quando bater 140 mil, eu vou sortear uma camisa oficial do Fluminense, personalizada com o Thiago Silva e o número 3, tá? Então se inscreva no canal, compartilha os nossos vídeos aí pro máximo de amigos que você puder, ok? Na noite de ontem, tô gravando esse vídeo aqui no dia 5 de junho de 2024, E na noite de ontem, terça-feira, o Grêmio numa vitória heróica, heróica pelas condições físicas do time, pelo momento atual que vivem os clubes gaúchos, não só o Grêmio, também o Internacional, pelas condições do gramado, muito frio, o Grêmio venceu o Atipato por 1x0 lá no Chile, se classificando. E o Atipato virou saudade. O Atipato tá eliminado, que seria o adversário ideal pra gente, tá? Porque o time do Atipato é muito ruim, mas muito fraco, galera. Muito fraco mesmo, tá? Pra isso acontecer, pro Fluminense enfrentar o Atipato, o Grêmio teria que empatar os dois jogos, teria que ter empatado o jogo de ontem, empatar o próximo, mas o Grêmio venceu o jogo, então o Atipato virou saudade, e o Grêmio já está classificado pras oitavas de final. Grêmio e Strongest estão classificados pras oitavas de final, ou seja, um dos dois será o nosso adversário. Qual dos dois, Dezão? Depende do último jogo. E depende de quê? Vamos lá. Marcelo Neves postou ontem nas suas redes sociais isso aqui, ó. Pro Fluminense pregar o Strongest, ir pra altitude, subir o morro, ele teria que, pra isso acontecer, o Grêmio tem que vencer o Estudiantes. Então, se o Grêmio venceu o Estudiantes, o Grêmio assume a liderança do grupo, o Strongest fica em segundo, e Fluminense e Strongest da Bolívia. Vamos jogar em La Paz, mais de 4 mil metros de altitude. Se o Grêmio empatar com o Estudiantes, por dois ou mais gols, ou seja, 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, o Fluminense também pegaria o Strongest da Bolívia. O Grêmio ficaria na primeira colocação pelo número de gols marcados, ok? Pra dar Fluminense e Grêmio, o Grêmio tem que empatar com o Estudiantes por 0x0 ou 1x1. Próximo sábado, 7h da noite, com o React aqui no canal. Se o jogo for empate por 0x0 ou 1x1, Fluminense e Grêmio. Se o jogo do Grêmio com o Estudiantes for 2x2, 3x3, Fluminense e Strongest, em caso de empate. Vitória do Grêmio, a gente pega o Strongest. Derrota do Grêmio para o Estudiantes, a gente pega o Grêmio, ok? Então é o seguinte, pessoal, a gente tem tratado aqui, deixa eu aumentar um pouquinho minha imagem aqui, já vou diminuir. A torcida tricolor, de uma forma geral, não por medo, mas por respeito, ela tem tratado esse confronto com o Grêmio, um possível confronto com o Grêmio, com muita cautela. Pelas condições, pela história do Grêmio, pelo Grêmio ser um time copeiro de muita tradição, tricampeão da Libertadores, está vindo, apesar do sofrimento do lado psicológico abalado pela tragédia no Rio Grande do Sul, com uma motivação muito grande de poder jogar pelo povo gaúcho e tudo mais. Então assim, a gente está tratando esse possível confronto contra o Grêmio com muita cautela e respeito. eu falei que eu preferia pegar o Atipato, lógico, adversário mais fraco, e entre Strongers e Grêmio, cheguei a falar aqui no canal que eu preferia pegar o Strongers. A altitude, André? Sim, altitude. Porque se o Fluminense conseguir lá perder, eu digo perder porque a gente não consegue ganhar aí lá, de jeito nenhum, né? Por até dois gols de diferença, eu acho que a gente tem totais condições de chegar aqui no Maracanã e massacrar o Strongers, que é muito ruim. O próprio Grêmio fez isso na penúltima rodada da Libertadores, no primeiro jogo do Grêmio pós parada. Essa parada forçada aí. O Grêmio massacrou o Strongers lá no Conto Pereira em Curitiba. É uma equipe muito fraca. Tá? Mas aí, cara, eu começo a ver isso aqui. Aí você fala assim, ah, André, mas isso é coisa de torcedor. Vocês vão ver só aqui não. Já, já. Queria botar essa imagem aqui pra vocês, ó. Isso aqui são comentários de torcedores gremistas nas redes sociais. Vem tranquilo, freguês. Vamos mostrar pro Inter como se passa por cima do Fluminense em Libertadores. Fluminense, time pequeno. Só uma Libertadores. Imortal passa fácil. Até no passado era Vias das Américas, né? Agora somos time pequeno. Porque só tem uma. Vai vingar o Inter. Olha aí. Vai vingar o Inter. Galo é difícil, mas Fluminense é uma baba. Segundo da chave é mais fácil. Esses são alguns dos comentários. Ou seja, pro Grêmio é melhor ficar em segunda. Eu tenho falado pra vocês que o Grêmio, ele vai escolher o adversário. O Grêmio, ele pode escolher quem ele vai enfrentar. Ele pode escolher se ele fica do lado esquerdo da chave ou do lado direito. Ele pode escolher se ele fica em primeiro ou em segundo. Se ele ficar em segundo, ele pega o Fluminense. Se ele ficar em primeiro, ele pega o Pearol. E aí a gente tem que ver esse tipo de comentário nas redes sociais. Cara, eu te digo o seguinte. Respeito é uma coisa. Medo é outra, tá? Respeito é uma coisa. Medo é outra, completamente diferente. Essa aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Não. Não sei se tá aqui ainda. Eu acho que não tá aqui. Eu acho que eu já deletei. Mas eu posso colocar aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar rapidamente. Consigo. Aqui, ó. Vou botar aqui por cima mesmo, tá, pessoal? Sem edição nenhuma. Só pra vocês poderem ver. Esse aqui foi o time base do Grêmio no jogo de ontem. Contra o Atipato. Marquezinho no gol, João Pedro na lateral direita, Rodrigo Eli e Kahneman. Kahneman é a dupla de zaga com o Reinaldo, Kingnaldo. que ano passado foi cogitado no Fluminense e a torcida ficou desesperada que não queria, né? No meio campo, Cristaldo, Pepe e Dodi. Dodi. Aquele mesmo. Ex-Fluminense. E no ataque, Galdino, Diego Costa e Soteudo. Esse aí é o time do Grêmio. Que, com muito respeito às tradições gremistas, é um time... Eu considero esse time do Grêmio é um time mediano pra fraco. Mediano pra fraco. E aí a torcida do Grêmio é com essa soberba toda. Vamos passar, time pequeno, é fácil. Galo é difícil, mas o Fluminense é baba. É baba? Tá bom. Então perde lá pro estudiante, né? Empata com o estudiante por 0x0, 1x1 e vem pra nossa chave, pô. Vem. Mais um. Já era pra eu estar acostumado com a soberba gaúcha, né? Ano passado foi do Inter. Eu achava que a torcida do Grêmio era diferente. Mas, pelo visto, é mais do mesmo, né? Então vem, pô. Não ganha do estudiante, não. Empata 0x0, 1x1, perde pro estudiante. Fique em segundo no grupo e vem pegar o atual campeão da América. Façam isso, gremistas. Façam isso. Façam um desafio pra vocês. Percam o jogo pro estudiante. Empatem 0x0, 1x1 e caiam na nossa chave. Vem fazer as oitavas de final da Libertadores com o Fluminense, segundo jogo no Maracanã. Façam isso, pô. Façam isso. Eu não queria, não, mas agora eu quero. Façam isso. Percam o jogo. Renato Gaúcho, perde o jogo. Empata 0x0, 1x1, pra ficar mais disfarçado. Fingir que não foi, que vocês não escolheram o adversário. Façam isso, escolham o Fluminense. Cai na nossa chave, cai do lado esquerdo da chave, enfrenta a gente. primeiro jogo no Couto Pereira, provavelmente, segundo jogo no Maracanã. Façam isso. Mas não é só a torcida, não, pessoal. Pra quem acha que é só a torcida, por questões de direitos autorais, tá? Eu não sei se teria algum problema ou não. Deixa eu ver aqui, não tô conseguindo abrir. Eu baixei, se der ruim, não tá aparecendo pra mim, não tem problema não. A gente baixa de novo. A gente baixa de novo, sem adição, tá? Prestem atenção nesse áudio aqui. Esse áudio é de um programa da Band, apresentado pela Renata Fan. A gente tava analisando ali as chaves, né? O que que é mais fácil, o que que é mais difícil na Libertadores. E aí, quando chegou ali pra onde o Grêmio iria, o que que o Fluminense ia fazer, se o Fluminense vai longe, se não vai, foi... Eu tive o desprazer de ter que ouvir isso aí, ó. Não. Não, o Fluminense tá fazendo hora extra na Libertadores. A verdade é essa aí, porque não tá jogando nada a temporada inteira. Nem o Thiago Silva chegando. Ele tá evicto, só. Mas qual que é? Libertadores é mais 40? Qual que é? Tá evicto. Não dá. Gente, vamos falar a verdade aqui. Todo respeito ao Fluminense, ao trabalho da temporada passada. Chegou na tampa. Chegou na tampa. Caiu no colo do Fluminense também a temporada passada, porque não dava pra esperar muito e a gente sabe o que aconteceu com o Inter também, né? Com o Valencia, né? O meu ponto de vista aqui é o seguinte, se o Grêmio pudesse escolher, seria muito mais benéfico você jogar pro lado esquerdo da chave do que pro lado direito. Todo mundo aqui queria fugir do Flamengo, do Palmeiras, do próprio Botafogo que vem jogando bem, do São Paulo, tá todo mundo de um lado. Agora, é treta você pegar um Galo, é difícil pra caramba você pegar um River Plate, pra mim desse lado da chave o River Plate vai jogar a decisão. Eu acho que é o time mais bem organizado, o melhor time, eu acho que nem mesmo o Galo que chega numa semifinal eventualmente contra o River Plate é páreo pra essa equipe, eu acho que o Fluminense... Aí corta o vídeo, tá? O Fluminense tá fazendo hora extra na Libertadores, disse o nobre apresentador ali que eu me recuso até a falar o nome, pra não dar mídia pra ele, né? Ficam só com o áudio aí, só com a voz, tá? Façam isso, cara. Vem pro lado esquerdo, Grêmio. Não ganha do estudiante, não. Entrega o jogo, perde. Pra não ficar feio, empata 0x0, 1x1, faz aquele joguinho ali, né? De compadre, estudiantes também que já não tem mais nada pra fazer, nem sul-americana pega mais. Façam isso. Empatem 0x0 ou 1x1 com estudiantes, percam o jogo e vem pro lado esquerdo da chave enfrentar a gente, tá? Tá até azul aqui em cima em homenagem ao Grêmio. Vem pro lado esquerdo da chave, vem enfrentar o Fluminense. Sapo? É isso, galera. Deixa a tua opinião aqui nos comentários. Se você não deixou o like, deixa o like nesse vídeo e se inscreva no canal, tá legal? aqui com Deus, forte abraço, saudações tricolores e Vitória e Fluminense. Que vem o Grêmio. Tchau.